Olha quem tomou banho logo cedo! Olha quem tomou banho! Olha a mãe! Tomou um banho gostoso? Gente, o frio deu uma trégua! Tá um solzão hoje! Uhul! Graças a Deus! Detesto o frio! 30 minutos depois de cá! Na verdade, o brinco! O brinco! O brinco! O brinco! Legenda Adriana Zanotto